Roshan Gary e Jordan Love. Confira jogadas e análises desses dois protagonistas que lideraram o Packers a uma vitória completa contra a equipe do Detroit Lions. Queijas e queijos, bem-vindos ao Grande Show. Eu sou Matheus Cabezudo, esse é mais um conteúdo aqui no canal do Tiz Reds Brasil. Vocês são os nossos convidados, torcedores do Packers e torcedores de outros times também. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e a gente quer saber a sua opinião aqui nos comentários. Então não esquece de deixar o seu comentário e o like com certeza é o maior presente que vocês podem nos dar. Não esquece aí de deixar o likezinho e se inscrever no canal para não perder nada sobre Green Bay Packers. 29 Packers e 22 Detroit Lions. Uma vitória completa que teve dois jogadores, especialmente protagonistas, que lideraram a equipe do Packers. E aqui, durante esse vídeo, vocês ainda verão jogadas incríveis desses jogadores e como eles acabaram liderando de forma completa a vitória do Packers contra a equipe do Detroit Lions. Bom, é importante dizer que jogar com o Lions nunca é fácil, especialmente em Detroit. Se a gente pegar no histórico, é claro que a gente vai ver muitas vitórias do Packers em Detroit, mas o ponto é que o Lions sempre complica a vida de Green Bay. Nunca é um jogo fácil quando não o Lions de fato consegue vencer o Packers. Então, realmente, a equipe de Detroit acaba complicando bastante a vida de Green Bay nesses jogos, especialmente em Detroit. E a gente quer falar aqui, mais especificamente, de Roshan Gary e de Jordan Love. Bom, o que falar sobre Roshan Gary? Foram quatro pressões do edge rusher do Packers, três sacks, dois fumbles forçados. É importante lembrar que Roshan Gary, no dia do jogo contra o Detroit Lions, no dia de ação de graças, o Thanksgiving, nos Estados Unidos, completou um ano e 17 dias, basicamente um ano, né, da sua lesão que o tirou da temporada de 2022. E não foi qualquer lesão, uma ruptura de ligamento cruzado. E mais, contra o Detroit Lions, e mais, no Ford Field. E aí, um ano depois, ele volta, três sacks, quatro pressões, dois fumbles forçados. Roshan Gary não estava jogando bem, até esse momento, pós-renovação. Ele não teve nenhum sack das semanas 7 a 10, Justamente depois que assinou uma enorme extensão de 96 milhões de dólares. E aí, já houve algum questionamento Quanto a... Será que o Gary vai ser mais um daqueles jogadores que vai assinar um contrato milionário e vai sumir? Não parece ser o caso. A gente viu ainda o Roshan Gary num momento muito legal, muito emocionante, né, no vestiário, onde o Metal of War, ele oferece a bola do jogo pro destaque da partida e ele disse, cara, a gente só tem uma bola do jogo hoje, uma bola do jogo, e essa bola vai pra Roshan Gary. Depois de um ano, voltando de lesão. E aí, eu quero destacar o Gary, porque ele não é só aquele jogador que tem um bull rush incrível, que tá evoluindo cada vez mais nos seus movimentos técnicos como um edge rusher número 1. Um dos grandes edge rushers da NFL. Ele nunca foi um grande acumulador de estatísticas, não é. Esse ano, ou não era, pelo menos, até ter esse jogo extraordinário de 3x, e é claro que ele não vai fazer 3x por jogo. Mas é um jogador que impacta o jogo. E, assim, sentimentalmente, ele tem uma garra inacreditável. E ele é um cara que eu, pelo menos, vejo, na sua atitude, um cara que ama ser um Packer. Ele adora ser um jogador do Green Bay Packers. É incrível o quanto o Roshan Gary ama jogar em Green Bay, ama ser um Packer, e isso é realmente muito emocionante. Ele disse ainda no final do jogo, aqui, abre aspas, não consigo encontrar e nem reunir palavras, mas a única coisa que eu posso dizer é que sou abençoado e afortunado, disse o Roshan Gary depois de uma performance incrível. Gary, como eu falei, não vinha necessariamente jogando bem, bem, ou melhor, não vinha performando tão bem. Ele continua impactando o jogo, mas ele acaba não performando também, não acumulando as estatísticas que a gente sabe que são tão importantes para demonstrar o quanto aquele jogador realmente impacta o jogo. Ele impactava, de certa maneira, mas o Packers, até como um todo, na sua defesa, não indo tão bem. Então, realmente, o Roshan Gary, um grande protagonista dessa vitória contra o Detroit Lions. e não tem como a gente escapar de falar de Jordan Love. Bom, não sei o que vocês acham, eu quero saber a opinião de vocês, inclusive até sobre o Roshan Gary. O que vocês acham aí da renovação dele, se foi justo 96 milhões, e o que vocês acham aí dessa partida dele de 3x. E, claro, vamos falar também de Jordan Love. É aquela coisa, a gente já... Eu, eu que sempre disse aqui nesse canal, nas lives, não, não acredito que Jordan Love será o quarterback do futuro do Green Bay Packers. Quarterback do futuro, quando eu falo quarterback do futuro, franchise quarterback, eu estou falando quarterback que vai jogar 10 anos na franquia, ao menos. Aaron Rodge jogou 18 anos, então, que vai jogar aí de 10 a 15 anos em Green Bay. Não consigo dizer, mas cada vez mais ele está me convencendo. E eu, honestamente, estou de coração aberto, de coração aberto, a ser convencido por Jordan Love. Que vem jogando melhor a cada semana, e muito tem a ver com a mudança de perspectiva de jogo de Metal of War. Os méritos têm que ser dados a Metal of War. Um péssimo dia para aqueles, inclusive eu me incluo nessa, torcedores que já questionavam o Metal of War para o futuro, e diziam que talvez ele deveria ser demitido até na próxima temporada. Não que talvez no recorte geral de tudo, não mereça, ou não mereça críticas, mas nesses últimos 3 jogos de especial, o Metal of War tem sido perfeito. Colocando o Jordan Love em situações favoráveis. Play actions. Correndo melhor com a bola. Distribuindo melhor o jogo entre passes e corridas. Usando mais os taerenos no lado do campo. Usando a velocidade dos seus jogadores. Explorando o melhor dos seus atletas. Chamando jogadas que Jordan Love não precisa pensar muito, não tem que ler duas, três opções. É play action, já sabe aonde ele quer passar a bola. Ele já sabe qual é a segunda opção. Joga a bola fora se não der. Trabalha a pressão e coloca o Jordan Love a fazer leituras complexas de forma progressiva. Aos poucos. Aos poucos. Então, a gente já vê mais uma ou duas leituras mais complexas do Jordan Love. Resultando inclusive em touchdowns contra o Chargers. Contra o Lions também. Uma ou duas jogadas de leitura progressiva do Jordan Love. Mas a maioria jogadas que o Jordan Love já sabe o que tem que fazer. E pra evoluir um quarterback, é aos poucos. O Jordan Love não chegaria na NFL lendo defesas extremamente complexas e distribuindo a bola como um MVP. É claro que não. Tem que colocar o jogador na melhor situação, numa situação mais simples. Jogadas mais simples. O Matt LaFleur tem muito mérito. Afinal, Jordan Love contra o Lions. 125.5 de pass rating. 22 passes completos de 32 tentados. Além de 268 jardas. 3 passes para touchdown. Nenhuma interceptação. 8.4 jardas por tentativa. Uma jogada. A primeira jogada do jogo. O primeiro passe do jogo de 53 jardas. E ele devendo uma corrida para 37 jardas. Ele também tem a sua alegria nas pernas. Essa jogada de 53 jardas foi o primeiro passe do jogo. Primeira jogada da partida. Bora do Packers. Play action. Bomba no fundo para Christian Watson. Inclusive, o Matt LaFleur admitiu. No final do jogo. Que ele pensou em dizer para o Jordan Love. E na verdade até disse. Cara, sabe aquela primeira jogada que a gente pensou? Que sabe a gente não muda. Tenta ser um pouquinho mais conservador. Jordan Love bateu o pé. Coach. Confia em mim. Confia em mim. Eu quero fazer essa jogada. Eu quero começar de forma explosiva. Deu muito certo aqui para Jordan Love e para o Packers. Que faz crescer os jogadores ao seu redor. Tucker Craft. Já com passe para touchdown. Christian Watson. 153.3 de pass rating. O pass rating perfeito. Quando ele foi um target nesse jogo. Fazendo evoluir. Muitos diziam. Vamos desistir de Christian Watson. Christian Watson já era. Cara, olha como a diferença do plano de jogo faz diferença para o time. Metlafor mudou. Antagonicamente o seu plano de jogo. Das semanas 2 até as semanas 7, 8 para cá. E olha a diferença que faz. Olha a diferença que faz. Os jogadores ficam mais confiantes. O quarterback de primeiro ano começa a pensar. Cara, eu consigo completar passes. Eu consigo fazer jogadas explosivas. Eu não preciso ficar mais lendo 3, 4 opções no fundo do campo. Eu sei onde é que eu tenho que passar a bola. Eu passo a bola. Dá certo. O jogador recebe. Olha só. Eu estou recebendo bolas. Eu estou conseguindo correr com a bola. Estou recebendo. Estou avançando. Estou fazendo touchdowns. Isso dá confiança à mudança de plano de jogo de Metlafor. Está fazendo com que o ataque do Packers esteja sendo mais performático. Temos que dar o braço a torcer. Metlafor fazendo realmente um bom papel agora. Jordan Love. Quando passou em janelas apertadas. Aqueles momentos onde tem muito tráfico. Janela apertada. Dois jogadores muito próximos do recebedor. Acertou 5 de 7. 65 jardas e um touchdown. Para o Jalen Reed. Um touchdown fantasma. A sorte também acompanha os bons. Um touchdown incrível aqui do Jordan Love. E é bom dizer que ele não cometeu nenhum turnover nos últimos dois jogos. É uma crescente e constante do Jordan Love. E aí como eu falei. Com um plano de jogo decente. Jordan Love enquanto quarterback. A posição mais importante do jogo. Faz crescer o time ao seu redor. Soltando a bola com mais precisão. Soltando a bola rápido. Não foi sacado nenhuma vez contra uma forte defesa do Detroit Lions. Uma defesa que saca o quarterback. Nenhum sack em Jordan Love. E o Packers cresce como um todo nesse jogo. Conseguiu parar um fake punt. Quantas vezes a gente viu o Packers tomando fake punts idiotas. E a gente pensando. Mais um fake punt idiota que o Packers está tomando. Parou um fake punt quase dentro da red zone já. Grande jogo de Jonathan Owens. Que foi mal em alguns lances. Errando um tackle absurdo também. Contra o Chargers. E outros lances ruins dele na temporada. Grande jogo do Jonathan Owens. Confiança. É importante. A defesa foi muito bem nesse jogo. A gente também, claro, vai falar muito sobre a defesa em outros conteúdos aqui. Como falei. Tucker Craft. Passe para a touchdown. Ele que vinha sendo o talento mais bloqueador. Substituindo o Luke Musgrave. Que talvez perca o restante da temporada com uma lesão no abdômen. E agora o Packers possui a oitava colocação na NFC. E está um jogo atrás apenas do Minnesota Vikings. Que é o time que a gente tem que secar bastante. Que está nesse momento 6-5. Mas tem a vantagem do jogo direto contra o Packers. Então o Packers, além de empatar o recorde, tem que passar. Porque o Vikings tem, se tudo manter como está, a disputa sendo com o Vikings. O Vikings tem um jogo de vantagem. A seguir vem o Chiefs. No Sunday Night Football. Que tal uma vitória contra o Chiefs? O que vocês acham? Jordan Love, depois de tudo que fez contra o Lions. Será que pode ir confiante e vencer o Chiefs no Lumberfield Sunday Night Football? Todo mundo assistindo. Vai ser um jogaço sem sombra de dúvidas. Mas depois o Packers tem um calendário fácil. Joga contra o Giants fora. Depois recebe o Buccaneers. Panthers fora. Vikings fora. E o Bears em casa para fechar nesse momento. O Packers tem 51% de chance de ir para os playoffs. Estão nos deixando sonhar. E Roshan Gary e Jordan Love no ataque, na defesa. Podem estar trilhando um caminho para a pós-temporada em Green Bay. O que vocês acham? Gostaram das jogadas? Gostaram da partida do Packers? Deixa aqui embaixo qual é a tua perspectiva e a tua opinião. Sobre o time de Green Bay neste momento. Falamos no próximo conteúdo. Abraço a todos. E Go Pack Go! ат kart. E GO! O que é isso? Fiz campeã de motos. Sucesso Rock. O que é isso? As um série? As duas imagens são coisas. O que você achou? O que você chama? As um grande disse? Tchau.